Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Felicidades! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, e, o, Fernando, Fernando Vai fazer o discurso agora, Fernando Por quem será que a pergunta vai cantar? Vai depender, vai depender, vai depender Vai depender, esse livro vai depender Só vai ver o cara Vai lá Vai depender No, é beholder